Simone, muito boa tarde pra você, a todos que nos acompanham. Eu falo aqui do Centro Internacional de Convenções do Brasil, onde acontece o Fórum de Governadores. O futuro presidente Jair Bolsonaro chegou agora há pouco. Ele deve receber uma carta com os principais assuntos debatidos durante essa reunião. Ao todo, 19 representantes de governadores eleitos nessa eleição de 2018 estão participando com o objetivo de promover uma aproximação, apesar de nem todos os estados estarem representados aqui hoje, principalmente da região nordeste. O objetivo dessa reunião é construir um novo pacto federativo e discutir também a distribuição de recursos para os estados. Veja na reportagem. Como enfrentar a crise e retomar o crescimento econômico? É para definir estratégias que governadores eleitos de 12 estados mais o Distrito Federal estão reunidos aqui em Brasília. O evento foi organizado pelos futuros governadores do DF, Ibanez Rocha, e de São Paulo, João Dória. O presidente eleito Jair Bolsonaro também participa do encontro. Essa é a primeira oportunidade de aproximação entre os chefes do Executivo escolhidos nas urnas. Aqui no DF, o governo de transição anunciou que terá grandes desafios financeiros pela frente. Esta semana, Ibanez Rocha disse que vai começar o mandato com um rombo de 5 bilhões de reais nos cofres públicos. O atual secretário da Casa Civil, Sérgio Sampaio, nega o número e diz que pretende entregar o Palácio do Buriti com as contas em equilíbrio. Nomes para compor o secretariado do futuro governador já foram anunciados. Quem vai assumir a Secretaria de Educação é Rafael Parente. Gustavo Rocha será o secretário de Justiça. Sarney Filho é o nome escolhido por Ibanez Rocha para comandar a Secretaria de Meio Ambiente. Para a comunicação do DF, Wellington Moraes. À frente da Casa Civil estará Elmar Novak. Anderson Torres será o secretário de Segurança Pública. André Clemente assume a Secretaria de Fazenda. Matheus de Oliveira será o secretário de Gestão do Território e Habitação. Para o comando da Secretaria da Mulher, Érica Filipelli. A Secretaria de Obras será chefiada por Isídio Santos. À frente da Terra Cap estará Júlio César Reis. Para o Gabinete de Segurança Institucional, Laerte Bessa. Estarão subordinados a esse cabinete a Polícia Militar, a Polícia Civil e os Bombeiros. O comando da PM será de Sheila Sampaio. À frente da Polícia Civil, Robson Cândido. E Emílson Santos para o Corpo de Bombeiros.